Num Pátria Família, Rezo Liberçou, Dona Lê Provinciou Lá, fora da Igreja, tem um reino, da Câmara Municipal no Porto, que rude ao património mais antigo e acertam destaques como a Capela de São José das Tais. No entanto, não é muito comum, mas nesta Igreja em concreto, esse património mais antigo está quase todo demolido. Existem apenas alguns resquícios que estão, digamos lá fora, neste pequeno lado, que foram aqueles que não foram utilizados. Antigamente, quando se demolia uma fachada, aquele património era rapidamente reciclado por outro edifício ou outro monumento. O que sobrava, as espécies que não queriam, eram então deixadas. Então foram estas as únicas que foram deixadas na feira. Esta Capela que vemos atualmente, mais agora neste momento adocada à Igreja Municipal, esta Capela simboliza, não uma réplica, mas uma parecença com o que seria então uma Capela Primitiva de São José das Tais. Em termos de dimensão e em termos de altar de culto com o rito trientino, ou seja, um padre de costas voltado para o povo. Dizem então que, agora que é um aspecto pedagógico, vocês dizem que normalmente têm este critério pedagógico. Ora, as igrejas são obrigatoriamente têm de ser voltadas para a nascente. Ou seja, imaginem esta Capela, mas rodando no vento da calça. Ou seja, esta Capela estaria encostada a esta parede. Isto estava ainda por cima por dentro da Moralha Feminina. A Moralha Feminina, que veio entre as Moralhas, passa ou passava, e cortava estas duas ruas. Rua das Taipas e Rua da Doutora Barbosa de Castro. Se descerem com a Rua da Doutora Barbosa de Castro, mais ou menos ao nível onde está a casa, onde nasceu a Rua da Gadexa, e, por outro lado, vão ver que o prédio está de uma gota mais abaixo e vão ver ainda o resquício dessa Moralha Feminina. Então, esta Moralha passava aqui e, por incrível que pareça, então, esta embalagem conseguiu que, naquela altura, o governo permitisse que demolissem a Moralha Feminina neste local. E, então, setenta por cento da matéria-prima desta igreja é a Moralha Feminina da Paz de Apoio Principal. Estou a vontade? Sim. Não sei se comecei antes, por exemplo? Não. Então, queria que esta Capela simboliza alguma remanescência com esta Capela Política. A inscrição original está localizada de lá de fora, na parede, em 1666. Portanto, esta Capela pertencia a uma família amestável a chegar no porto, a família dos Pacheiros, que, de alguma forma, o que o Conselho conseguiu determinar, para imitar em mandato, cederam-lhe numa Capela. Ora, o que qualquer mandato cria é o ex-líbrio de gerir numa Capela. E, então, quando tiveram-se a possibilidade, estavam todos contentes. Eles, inicialmente, já tinham aberto a sua atividade em 1633, em mandato, cederam-lhe das Taipas, e estavam localizados numa casinha muito próxima a todo o Nascimento do Almeida da Capela. Quando obtivem-se o património, obviamente, começaram-lhe o cabelo e o protegeiro. Dizem, então, que esta Capela estava do lado de dentro da Morália Fernanda e estava voltada para a Rua das Taipas. Daí-se dizem-lhe a Capela de São José das Taipas, estava voltada para a Rua das Taipas. Só para explicar a história da cidade do Porto desde pequeno e do menor, Tapas, a Rua das Taipas, veio de um episódio negro de cidade do Porto. Chama-se Rua das Taipas porque, em 1636, 1737, ocorreu o resto de Neira ou o resto de Lomónica, na cidade do Porto. A única maneira de, de alguma forma, confirmar o contágio era obrigar e confinar todas essas pessoas que estavam contaminadas na Rua das Taipas e na Rua de São Miguel, e agora vem a parte mais mórbida, eram confinadas dentro das cavernas, e as cavernas eram entampadas, e aí se chamavam outras cavernas, que as pessoas eram entampadas e deixaram-se de morrer. Aconteceu não só na peste do Barco, mas num episódio muito próximo, que foi da Almeida Barba, quando se rodou o epicentro da tuberculose. E, por isso, aconteceu também, em casos pontuais, na mesma situação da Rua das Taipas. Dizer que esta Capela, então, precisava de uma casa do quadro, é onde eu tanto estima por parte do povo, que a Dora de Outubro, obviamente, há típico portugueses, e podemos dizer isto com muita sinceridade, há típico portugueses que decidiram ingressar num projeto de construção mais mórbida desta igreja, mas com zero na conta. Isto mantém-se em dias de hoje. E, então, esta igreja tomou 83 anos a ser construído. Foi em 1755, só terminou em 1853. E, então, agora, eu calmo já a minha parte histórica, e agora vamos à parte visual desta Capela. Então, quem preside esta Capela, é uma, e vou dizer puxadão, porque eu não me enganei nada, é uma de três imagens, ou escolhida, do século XVII, de culto mariano, de folha touro, que existia na cidade culto. Estamos em três. Apresenta-os a Nossa Senhora da Consolação. As outras duas se comunicaram na Inveja da Vitória, Nossa Senhora da Vitória, e a outra, lamento-te apontar, é a verdadeira cladroeira da cidade do Porto, que não é São João. Ou seja, nós festejamos São João, mas São João não é cladroeira. A cladroeira da cidade do Porto é Nossa Senhora da Vandoba, que veio substituir um antigo patrônio espanhol, que era São Pantaleão. Esse São Pantaleão, misteriosamente, até os versos notais desapareceram, porque ele era espanhol e, possivelmente, alguém não percebeu muito dele, e, sempre, todos, aquela liturgia que a gente faz a chegar no Porto, já não se vai a imensão a São Pantaleão. Nossa Senhora da Vandoba, então, é que é a Padroeira, e encontra-se, então, na Sécula Ávila, e são as três e únicas imágenes do século XVII e do Pantaleão. Um aspecto muito importante, isto é transversal, e dizem que estas dicas serem pedagógicas. Como é que eu sei que esta imagem, ou como é que, de alguma forma, tenha alguma certeza que esta imagem do século XVII, é muito simples, porque não vejo os pés na Nossa Senhora. Antigamente, os escultores tinham grandes dificuldades, em termos de proporções, em fazer pés. Então, diziam a quem me comentava à peça, olha, que eu faço a peça, não se preocupem, sou perfeitinho a fazer caras, a Nossa Senhora vai ser perfeita, mas os pés eu não vou colocar, porque pisam o mundo e, então, têm-se os girados. E, então, como pisam o mundo e têm-se os girados, não se deve colocar nisso. E, então, isto está colaborando também em querubinhos, como era o caso. Ora, a realidade dos factos é que sempre que tentaram fazer pés, saíam pés de bico-fruta, assim, muito desfórdios, e que, obviamente, a pessoa, que o piador não gostava. Se depois quiserem ver, como passaram, por exemplo, a tradição para a igreja, que tem aqui uma imagem da Nossa Senhora de Doutos, que, de repente, está organizadamente, e sustentando a Nossa Senhora de Doutos, que é a Nossa Senhora de Doutos, que ainda sofre um banhete, e mais algumas coisas, e não correu lá muito bem pós-culta. Se dizem, então, que vem um aspecto daí que o senhor está em cima do estrado, cuidado com o costoso, por cima das nossas camisas temos um aspecto apicletónico que só é possível identificar dentro de uma imagem. Toda esta cúpula que vem aqui, em Mazira, tem um nome muito específico que só pode ser determinada, senão, dentro de uma igreja. Fora de uma igreja, se dizem isto numa casa, chamando-lhe de Clarabáio. Muito pontual, porque em Clarabáio provoca incidência de uso natural. Isso é verdade. Dentro da igreja tem dupla função. Antigamente, as papelas do interior não tinham cintos, nem tinham carregamentos. Então, como avisar as pessoas que iriam à missa, que tinham ouvido alguém, ou que iriam se dirigir à disto? Estas pórtulas, então, dentro da igreja, tem uma incidência natural, mas, durante a tarde, durante a noite, as semeiam cordas, que aluniavam num raio de 5 a 7 km, como um farol, e que avisavam as pessoas que iriam à missa, que eles tinham ouvido alguém, ou que, então, conhecerem vários. Ou seja, estas pórtulas, então, dentro da igreja, estão-se lanterno, que vem do topo de um farol, que é lanterno. Por isso, o mesmo conceito é que a cúpula é igual com o farol. É, de alguma forma, de aluniar e avisar as pessoas de alguma coisa que a igreja estaria a decorrer. E, então, temos, depois, esta iconografia. Não tem essas roldanhas que permitiam a ascensão de velas, foram retiradas, ou, possivelmente, nem foram equacionadas de reis, porque este é mais decorativo. E, depois, tem esta iconografia cristã, com cada retado de contar, ou de mostrar uma incígnia própria, ou uma alféria litúrgica da igreja. Estava-se a lei de círculos episcopais, o cálice sagrado, a bola do Espírito Santo, o cálice, e, depois, temos o perigo, e todas as fotografias aqui à conta. Tudo bem, em Madeira, foi reabilitado o ano passado, precisou de alguma intervenção, e, agora, no porto de 2020, também será, de alguma forma, mais ou menos, mantido para se precaver. Todo este estudo é um estudo antigo, um gesso, que foi também, tínhamos aqui um problema muito grande, devido, no caso, o gesso, mas, graças a mim, na equipa, as técnicas, as habilidades, que reabilitaram este património. Agora, outros, ou pequenos, objectos que são importantes de dizer. De facto, nós chamamos este local Capela-Base-Sacostia, porque, de facto, temos alguns móveis de saque de dia. Atrás, os senhores têm um móvel, que se chama Arcares, como exemplo final, em que os viajeiros ainda é colocados para minutos no departamento. Os parques, os viatros, os acordos. Basicamente, é um armário deitado. É a forma fundamental da gravidade. Por isso, no pano estando deitado, não há muitos vídeos. Então, é assim que dizer que, quando eu abro estas portas, temos restores de toda esta profundidade. Por isso, o falejamento fica completamente desficado. Agora, vêm dois objectos que é muito importante falar. Acima desta caixa, tem uma alfália litúrgica que é parecida com o Sacrário, é utilizada como um Sacrário, mas não é um Sacrário. Ora, é uma das alfáias litúrgicas que se perdeu na utilidade da Igreja Católica portuguesa, que se chama Urna de Transladação do Santíssimo. Esta alfália litúrgica só pode ser utilizada três vezes no ano, no ano litúrgico. Quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo, que vai decorrer dentro em breve. Durante o Trígio de Pascal, diz o São Geralmo Salmo Romano e o Tribunal dos Bispos, que o Santíssimo, as hortas consagradas na Igreja durante a quinta-feira santa, não devem ser colocadas no mesmo Sacrário da Igreja, mas sim num lugar de reposição. Daí, então, as Igrejas seriam unidas destas urnas de transladação do Santíssimo, e era aquilo que colocaram fora da Igreja o Santíssimo para não, de alguma forma, danificar o Trígio de Pascal e a sensibilidade do Trígio de Pascal. As pessoas, obviamente, depois tinham aqui que rezar ao Santíssimo, mas num sítio mais adjacente. Este devem dizer que é modesto. Se forem aos colegas, têm um três vezes maior, exatamente o mesmo modelo, e se forem à sede, o primeiro andar do ar-se do ar-direito, à beira daquela sala que tem uma mesa muito grande, então vão encontrar-lhe cinco vezes maior que a água do que uma criança. Esta é modesto. Infelizmente, temos um problema muito grande, é que temos a incidência de luz natural durante os meses de verão, e que, de alguma forma, deteriora a folha do ar. Também não o podemos movimentar, porque não temos outro sítio que cromatericamente seja mais ameno, e, de alguma forma, nos preocupa, aquilo que nós estamos a considerar, possivelmente, entre os pontos soares, que permitam, então, que o haver não interfira com a tarde do ar. Dizem depois, agora, antes de passarmos e nos sentarmos um bocadinho na igreja, que temos ali um relógio, relógio esse que tem mais de 150 anos, que está a funcionar, melhor que a gente testar é que está a funcionar. Tem 150 anos, mas tem um aspecto muito curioso, é que tem a mesma função que os nossos telemóveis. 150 anos, mas tem a mesma função que os nossos telemóveis. estão em condição que tem um mostrador principal, horas, minutos, segundos, e até tem um calendário, e, por aqui, um mostrador superior. E esse mostrador superior diz silent, silencio, e se vai se bater. Ou seja, se alguém se fez sinfónias em casa, é empregada, iria colocar em silencio o material de seleção do pêndulo, mas não dava as paraladas para não acordar o anjo. E, então, temos, então, esse relógio que nos foi entregue, foi-nos deixado, montado, e que nós temos aqui a gravar. Tem, depois, todo um trabalhado com uma técnica chamada técnica chinezoar, que é, basicamente, ilustrações chinesas, que nos foi, obviamente, cedido, e ainda se encontra a funcionar em ótimas condições, graças a Deus. Por isso, então, convidado-se a levar o ar. Se estiver lá fora, eu posso ver a porta. Não sei que tem um frio. E aqui tem os resquícios, então, que se guardaram, nomeadamente os capiteis, o crucifre, os espináculos e a filha de água venta. Ninguém quis levar e, por isso, encontra-se, então, aqui, à esquerda. Por isso, depois, não há vontade. Se tiver, é só. Não há vontade aqui. Tenho a minha inscrição aqui, que eu, depois, posso-vos dizer a tradução por cima desta porta muito engraçada. Obrigada. 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 Obrigada.